O meu óbvio é o dos papéis do que tem Já não penso mais na madrugada Já morri nessa surrada estrada Não consigo encerrar O meu velório Quantas vezes um otário prestava E a rachada ali que se otimizava Não pretendo ser Mais o seu, oh God A rachada ali que se tivesse E a rachada ali que se tivesse E eu, justamente eu Tão se encontrei Me sorprendi O meu óbvio é sobre mim Hoje O meu óbvio é sobre mim O meu óbvio é sobre mim Já não penso mais na madrugada Já morri nessa surrada estrada Não consigo encerrar O meu óbvio é sobre mim 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 Obrigado.